Prontos, miúdos? Sim, senhor Capitão! Preparados? Sim, senhor Capitão! Uuuuh! Num ananás vivo debaixo do mar SpongeBob SquarePants O goso esponjoso está sempre a inchar SpongeBob SquarePants É disparatada a esponja amarela SpongeBob SquarePants Mas eu sou pirata e amigo dela SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants Então se esponja do mar HUAHAHAHA OEH